Coisas que eu nem sei, não voltam mais, vocês Seu que me enxupou, me enxupou, me enxupou, me enfaqueceu E tudo que passou, quem perdeu foi eu Coisas que queirei, castas que não sei Deixei, deixei Algo te anjo, coisas que eu vencei Não vou tão bom Bata, amor, calma, fora Vem ali, se te desce Sôr do show Sôr do meu futebol 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 Aaaaaaaaaaa!!!